O deputado federal Marcel Van Raten, do Novo do Rio Grande do Sul, vai apresentar um requerimento de urgência para discutir um projeto de lei que trata da retirada de invasores de propriedade privada. E o deputado é o nosso convidado no Jornal da Manhã. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Deputado, a gente sabe, no caso aqui de São Paulo, nós temos muitas invasões a prédios desocupados no centro e é um processo muito lento, a justiça precisa ser acionada e isso é um processo que pode durar até anos. No caso desse projeto, o que o senhor pode fazer, o que o senhor está pretendendo fazer para que esse processo seja mais rápido? Isso, além de invasões a prédios, mas também de propriedades em áreas rurais, qual que é o perfil disso? Vale para tudo, Thiago. Esse é um projeto, eu até vou pegar o número certinho dele aqui, 8262, ele não é de minha autoria, do deputado André Amaral. Foi aprovado no ano passado com relatório do deputado Aloysio Mendes na Comissão de Segurança Pública, eu fui mesmo titular da comissão e votei favoravelmente ao projeto. E ele estabelece que invasores poderão ser retirados pela polícia imediatamente, sem necessidade de ódio judicial, desde que o proprietário do imóvel apresente a estrutura pública, que comprove que o imóvel é seu. Isso acaba facilitando muito a reintegração da posse, que é daquele de direito, muitas vezes não de fato, porque o invasor está lá e não deixa o dono do imóvel usufruir da sua propriedade. E vale tanto para prédios públicos, como para propriedades privadas. Foi importante que você fez essa contextualização inicial, porque o MST, ele é conhecido não apenas por invadir terras, e diz que invade terras improdutivas, mas o que nós estamos vendo é que tem invadido inclusive terras produtivas, agora mais recentemente, mas também é conhecido por invasão de prédios públicos. Recentemente aqui, na Esplanada dos Ministérios, depredaram o Ministério da Agricultura, botaram fogo, inclusive, e diferentemente do que aconteceu com aqueles que depredaram os prédios públicos no dia 8 de janeiro, muitos dos quais de fato precisam ser punidos, mas outros, sequer presentes naquele momento, estão presos injustamente, sem respeito ao devido processo legal, tenho feito as denúncias também, diferentemente do que aconteceu no dia 8 de janeiro, muitas vezes o MST não é penalizado em suas lideranças pelos fatos ocorridos. Então, esse projeto de lei visa, em primeiro lugar, garantir a reintegração de posse imediata, desde que, claro, a escritura pública seja apresentada pelo seu proprietário de direito. Deputado, na sequência, as perguntas dos comentaristas, Luiz Felipe Davila. Deputado Marcelo Van Rata, muito bom dia. Bom dia, como vai, Felipe? Como é que vai? A pergunta é o seguinte, por que nós precisamos aprovar mais uma lei, que é um absurdo, não fazer valer a lei e a Constituição, que zela pela propriedade privada? Ou seja, o Brasil parece que, quando a lei não pega, precisa criar uma outra lei para ver se agora vai, se agora pega. É um verdadeiro absurdo isso. Como é que o senhor vê essa dificuldade de implementar, fazer valer a lei e a propriedade privada que estão garantidas na Constituição brasileira? É uma infeliz realidade que nós temos no Brasil. Por mim, nós revogaríamos muitas leis. Você me conhece bem, sabe que essa é uma das minhas grandes defesas, acabar com leis desnecessárias e esdrúxulas. Mas no Brasil, lamentavelmente, quando a própria Constituição não é seguida, é preciso que a lei fique ainda mais clara sobre os direitos constitucionais a serem preservados. Até recentemente, nós aprovamos no Plenário da Câmara dos Deputados uma lei garantindo também a posse e o porte da arma do proprietário rural dentro de todo o limite da sua propriedade e não apenas na sua residência. Porque, óbvio, na propriedade rural, que é muito ampla, muitas vezes são hectares e hectares de terra, e distante de onde a polícia está sediada, o proprietário, numa invasão ocorrida por qualquer motivo, precisa estar preparado para reagir, defendendo a própria vida, inclusive fora da sua casa, mas ainda nos limites da sua propriedade. E nós tivemos que aprovar também, Felipe, uma lei para isso. Agora, esta lei que foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, recebe um apoio importantíssimo da Frente Parlamentar da Agropecuária para que o requerimento de urgência de minha autoria seja pautado no Plenário, para deixar tudo muito claro. Até porque, mesmo o flagrante não está mais tão bem definido no Brasil. Especialistas discordam e divergem muito sobre em que momento realmente se dá o flagrante e por quanto tempo ele realmente valeria. Neste caso, o flagrante já não seria mais necessário, porque quando você apresenta o título de propriedade, ele já te dá a garantia de que, veja bem, policial e MST, isso aqui é meu. Portanto, o meu direito à propriedade precisa ser garantido e os invasores precisam ser retirados. A força policial está sendo autorizada a ser exercida. Amanda Klein. O microfone, Amanda. Daí a pergunta para o deputado. Deputado, bom dia. A Constituição, claro, garante o direito à propriedade privada, que, a meu ver, tem que ser respeitado sempre, e garante também a função social, o direito à função social da terra. Qual o seu posicionamento, o seu projeto fala sobre, ou o projeto que o senhor pede requerimento de urgência, fala sobre as propriedades produtivas. Qual a sua posição em relação à disponibilização para a reforma agrária de terras improdutivas? Porque, no governo anterior, a reforma agrária ficou absolutamente parada. Houve um subfinanciamento, não houve financiamento para a distribuição de terras. Como é que o senhor acha que isso deve ser feito? Amanda, a reforma agrária, em primeiro lugar, quando vem do MST, pelo que nós estamos percebendo em relação às invasões recentes, mas também às passadas, é pura desculpa. O MST é um movimento político que está procurando exercer influência sobre o governo, inclusive para colocar os seus apaniguados, os seus, eu diria até, cabos eleitorais em postos-chave do governo federal. O que está por trás dessas invasões, nós temos percebido, é vontade de exercer força política sobre o governo federal e arranjar uns cabos, uns cabides de emprego, perdão, para alguns dos líderes do movimento. Aliás, é importante lembrar que o próprio José Rainha está hoje preso em São Paulo por obra da Polícia Civil, que está investigando extorsão dele sobre proprietários de terras. Produtiva ou improdutiva, a terra e a propriedade, ela exerce uma função social em si. Então, eu não vejo contradição quando se trata, na Constituição da República Federativa do Brasil, entre terra produtiva ou improdutiva, ou entre direito de propriedade e função social, porque o próprio direito de propriedade é uma função social e das mais relevantes. Sem o direito de propriedade, nós vivemos num estado de natureza, em guerra de todos contra todos. E o direito de propriedade não é apenas o direito sobre a terra que nós eventualmente temos, ou sobre imóveis. A própria roupa que nós vestimos é uma propriedade. E eu preciso ter ela garantida de uma ação de um assassino ou de alguém que venha tentar me roubar e acabe me matando porque quer roubar, sei lá, o meu tênis ou a minha roupa. Também é uma propriedade. Então, a própria propriedade exerce uma função social. A discussão sobre reforma agrária é uma discussão que é feita já há anos no Brasil e precisa ser liderada articulando com todos os setores e sem invasão e sem cometimento de crimes, porque um erro não justifica o outro. E, deputado, para encerrar, segundo o requerimento do senhor, todo o movimento deve ser responsabilizado pelas invasões ou integrantes como pessoas físicas. E o movimento tem, na opinião do senhor, alguma importância para o país? Bom, o movimento do Sem Terra, eu costumo dizer, não é um movimento social, é um movimento marginal, porque ele age à margem da lei. Sequer tem CNPJ. Os seus líderes, agora nós vemos pela prisão José Rainha, têm a compulsão por realizar crimes e incentivar invasões a propriedades. Eu não concordo com esse tipo de atividade e, por isso mesmo, sempre fui duro, crítico e ferrenho opositor do MST. O meu projeto de lei, na verdade não é meu projeto, mas o meu requerimento de urgência é esse projeto de lei, 8262, faço questão de repetir, o deputado André Amaral, projeto de 2017. Ele visa garantir agilidade na reintegração de postos sem necessidade de ordem judicial. Quanto aos crimes praticados pelo MST, como organização e também pelos seus componentes, o papel do Congresso Nacional será muito bem exercido por meio de uma CPI. E a boa notícia é que ontem a Frente Parlamentar da Agropecuária definiu, além do apoio a este meu requerimento de urgência, também o apoio a CPI do MST, para investigar todos os financiadores, todos aqueles que invadem terras de forma criminosa, os seus participantes, aqueles que apoiam e incentivam o movimento, para que nós tenhamos, de fato, a justiça sendo feita no Brasil. Esse é o papel do Congresso Nacional. E se me couber participar dessa CPI, certamente também participarei do esforço de investigação. Deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Muitíssimo obrigado, um abraço e um bom dia a todos. Abraço, bom dia.